Dois homens, um de 20 anos, dois homens, um de 20 anos e outro de 26, tocaram o terror, viu? Em um assalto à mão armada registrado em Patinga. Olha só essa história, olha só Kiko Anga. Durante uma fuga, eles se envolveram em um acidente e foram presos, sabe aonde? Em Caratinga. Arma entorpecentes e um celular foram apreendidos. O repórter Ivan Duarte, vou chamar ele aqui no telão, o repórter Ivan Duarte. Ivan, que Kiko Anga é essa? Lá em Patinga começou a origem desse B.O. e foi terminar em Caratinga. Prezepada total, né, Saulo? É exatamente isso que você falou. São 100 quilômetros de distância, né? O carro foi roubado na cidade de Ipatinga e preso em Caratinga, Saulo. Este crime aconteceu no bairro Veneza, lá em Ipatinga, e o veículo roubado foi um Celta Prata. Agora, Saulo, a sargento da Polícia Militar, Josilaine Porto, ela participou dessa ocorrência e gravou um vídeo pra gente, riquíssimo em detalhes, contando como foi, o que foi preso, o que aconteceu com as pessoas suspeitas. Então, eu vou chamar a sargento para falar conosco aqui no Balanço Geral e passar mais detalhes pra quem acompanha o Telejornal. Vamos ouvi-la. Por volta das 4h50, houve um roubo no bairro Veneza, onde dois indivíduos chegaram armados, um deles armado, provavelmente uma PT, abordaram um funcionário de uma padaria que estava chegando, né, pro trabalho. E nesse momento, abordaram ele, tentaram levar ele dentro do veículo, só que ele conseguiu evadir. E ele falou que ele seguiu o sentido centro de Ipatinga. Essas informações foram passadas aqui pra Polícia Militar de Caratinga, o pé possível rota aí dos autores. E quando a minha viatura estava patrulhando o Santa Cruz, deparamos com eles na deputada Deno Moreira. Esse carro, ele voltou, danificou aí uma moto, danificou a escada de uma residência, né, porque eles não puxaram o freio de mão. E nesse momento, eles evadiram e a gente foi atrás desses autores. Eles adentraram o Matagal, pularam diversas residências e obtivemos êxito em abordar um deles em uma residência abandonada. Como foram dois autores, conseguimos realizar a prisão de um. Recebemos mais informações que esse autor que evadiu teria pegado um mototáxi e ido sentido Ipatinga. Aí foi feito contato com os demais destacamentos e pelotões e o pessoal de Inhapim, os militares de Inhapim, obtiveram êxito em abordá-los na ponte, ali na BR-116. Esse segundo autor. Esse segundo autor, na garupa de um mototáxi, portando uma pistola, 380 munições, dinheiro e um aparelho celular. A arma possivelmente usada no crime. Inclusive, a vítima está vindo aqui para a cidade de Caratinga e só pelas fotos, 99% que são os autores mesmo do roubo em Patinga. No momento que a gente abordou o Celta, essa droga estava dentro do veículo. Está aí, portanto, a Sargento Jorzilaine Porto, a quem agradeço pela participação aqui conosco. Agora você pensa, Saulo, o carro é roubado em Ipatinga, vai até Caratinga, roda 100 quilômetros. Aí começa a confusão. Pula Matagal, pula casa, um preso dentro de uma residência, e o outro sobe num mototáxi, pega a BR sentido Ipatinga novamente, voltando e acaba preso próximo à cidade de Inhapim. Ou seja, uma confusão total. O termo que você usou, uma cuanga generalizada, Saulo, neste caso. É verdade, Ivan Duarte, cuanga é o termo que o nosso queridinho Neri Albuquerque Jr. usa, né? Né, seu diretor?